Vou ler poemas do meu livro Barcelona Borburema Barcelona, o livro tem 25 poemas de Barcelona, 25 de Borburema e um poema no meio, chamado Vigo Eu vou ler o poema Barcelona 18 Daqui a tantos séculos, quantos conheçam esta santuosa luz solar Que banhas avenidas, seu sangue escorrerá por estas torres Pelas luzes e pelos fogos que queimam a cidade esplêndida Olha esta cidade, artista velho, ouve seus carros e seus bondes, ela será tua ópera Teu sangue lhe argamassa, descerá ramblas em rios, num crepúsculo semelhante àqueles que viram surgir sua força Teu sangue se mesclará o sangue de teus irmãos, da praça da Catalunha até a estátua de Colombo, no cais Homens diferentes, por isso iguais a nós, comporão a argila de tuas paredes E ouvirão as conchas surdas de teus planos pés Os passos de Francisco Ferrer, fuzilado por ordem de Maura e autorização de Afonso XIII Os rastros de Quimbaltite, que logrou fugir do homem de aço As pegadas de Felipe Gonzalez, tomando manzanilha na tasca de Dom José O cabo enfeitado pela cigarra, enfeitiçado pela cigarra, com um barulho que estava desconcentrado Toma esta cidade, Dona Antônia, Gaudi e Cornet, e espia os pecados do mundo com os óculos que depões em tuas franjetas de ilusão e delírio Vírculo, acho que eu não vou ler mais, não vou ler mais, não vou ler mais Tem um barulho aqui que está desconcentrando, gente conversando Leio ou não leio? Leio Então eu vou ler o poema Borburema XIII, vou pular Dá pra calar a boca? Dá pra calar a boca só um pouquinho? Pra gente continuar a ler aqui Se não der, tudo bem, a gente vai embora